CAPÍTULO 69 A BATALHA QUE CHOCOU A CIDADE, 6 O, o que? Quando eles assistiram as aterrorizantes correntes do sol nublado se quebrarem daquela maneira nas mãos de Yun Che, o rosto de todos tinha uma expressão de choque. Os olhos de Yamming se abriram ainda mais largos enquanto ele simplesmente não ousava acreditar em seus próprios olhos. Como? Como isso é possível? Aquele foi um dos movimentos finais da seita do sol nublado. A corrente de fogo que foi consolidada usando a profunda energia tem uma temperatura que ultrapassa até mesmo chamas reais, e ela também possui uma forte natureza devoradora. Como elas se quebraram apenas por tocar nas mãos de Yun Che? Um elder do novo profundo palácio disse espantado. Os elders do lado da seita do sol nublado estavam ainda mais desnorteados, tanto que eles ficaram pálidos e perderam suas composturas. O líder dos elders se levantou abruptamente e quase acreditou que tinha alguma coisa errada com seus próprios olhos. O discípulo ao seu lado rapidamente disse, Élder, não há necessidade para entrar em pânico. Depois de tudo, o irmão Junior Yamming está somente no terceiro nível do domínio profundo nascente, ainda está um pouco longe para ele alcançar o controle das correntes do sol nublado. Portanto, a corrente deve ter se quebrado por causa da insuficiência de profunda força. RAMF Se mostrando propositalmente enquanto não tem nem mesmo profunda força suficiente, isso é como se estivesse pedindo para ser zombado. Yanzi zaibufou friamente. A situação diante de seus olhos podia ser explicada somente dessa maneira. Era impossível para ele acreditar que Yunche, que estava apenas no primeiro nível do domínio profundo nascente pudesse quebrar as correntes do sol nublado apenas com suas mãos e ainda toda sua mão permanecer sem nenhum arranhão. Yunche aplaudiu e falou enquanto gargalhava com vontade, Irmão Yamming realmente é impressionante nas atuações de circo. Com sua técnica de agora, tchisk-tchisk, realmente é um desperdício que você não vá se exibir nas ruas. Isso? Isso é impossível. O coração de Yamming ficou cheio de receio. Outros não podiam dizer, mas ele entendia claramente que suas correntes do sol nublado de antes foram liberadas e executadas com grande sucesso, elas deveriam ter sido suficientes para queimar completamente a palma de Yunche, no momento em que entrassem em contato com suas mãos. Não deveria haver nenhuma razão para elas se quebrarem abruptamente. A zumbaria de Yunche deixou Yamming cheio de raiva, ele falou com uma expressão ameaçadora, não fique muito convencido. Agora há pouco, eu simplesmente estava provando casualmente a sua força, eu deixarei você sentir as verdadeiras correntes do sol nublado de minha seita sol nublado nesse instante. Embora as palavras que saíram de sua boca foram firmes, a falha anterior o tinha feito perder sua confiança. Ele não se atrevia mais a canalizar simultaneamente duas correntes do sol nublado em ambas suas mãos, mas ao invés disso, ele rosnou baixo enquanto uma forte e grossa corrente de fogo balançou para fora de sua palma direita na direção de Yunche como uma serpente de fogo dançando. Dessa vez, Yunche nem mesmo se moveu. A corrente do sol nublado se aproximou rapidamente e então se enrolou em volta de seu corpo num piscar de olhos. Yamming sentiu uma onda de felicidade imediatamente em seu coração. Justo quando ele estava para detonar a profunda energia de fogo, ele viu a corrente em volta do corpo de Yunche a começar-se quebrar repentinamente em vários segmentos como uma corda de cânhamo podre, sob o puxão indiferente de Yunche. Em seguida, ela se extinguiu completamente. Yunche já tinha ficado bravo. Ele deu um tapinha em suas roupas que foram tocadas pela corrente do sol nublado e falou furiosamente, Nós viemos aqui para trocar pontos, mas atualmente você está me mostrando peças de circo. Isso simplesmente é um perca do tempo de todos. Eu devo apenas chutar você para fora da arena o mais cedo possível. Com um grito baixo, Yunche apareceu instantaneamente na direita de Yamming com a sombra quebrada do deus estelar e atacou diretamente o rosto com um punho concentrado de profunda energia. Yamming cuja corrente do sol nublado tinha se quebrado novamente, foi completamente dominado pelo choque e pelo medo. Devido ao fato que sua mente estava em um estado de pânico, sua velocidade de reação diminuiu pela metade, ele não teve tempo suficiente para contra-atacar ou bloquear, e podia apenas recuar apressadamente. Entretanto, ele ainda assim foi atingido solidamente no meio de seu peito pelo punho de Yunche. A profunda energia protetora de Yamming gondolou, embora a profunda força de Yunche fosse dois níveis mais baixo que a dele, ser atingido por um golpe frontal pesado de repente, definitivamente não era agradável. Vergonha e raiva se misturavam em seu coração e com um grito de punho de fogo ardente, ambos seus punhos se tornaram concentrados com fogo enquanto ele socou na direção de Yunche. Yunche inclinou levemente sua cabeça e desviou dos punhos de Yamming que queimavam com fogo. Ele então ergueu sua mão direita repentinamente e a pressionou no braço direito de Yamming que estava balançando. O canto de sua boca se formou levemente em um sorriso frio. Ah! Um grito de um porco morrendo de agonia foi ouvido através do palácio principal. O Yamming que tinha acabado de lançar os punhos de fogo ardente se ajoelhou no chão entre seu sangue. Quando seu braço esquerdo e direito recuaram freneticamente, as chamas em ambas as suas mãos já tinham desaparecido. Entretanto, atualmente havia uma fumaça preta subindo acima de seus cinco dedos, e um cheiro agudo de queimado que se espalhou gradualmente dentro do palácio. Yanzi Zai ficou bastante confuso, num instante, ele se apressou na frente de Yamming. E como se fossem dois raios, ambas suas mãos apertaram as mãos de Yamming e guiaram rapidamente a energia de chama que continuava dentro de suas mãos pra fora. A expressão de agonia de Yamming finalmente tinha diminuído de alguma maneira, mas ambas suas mãos já estavam queimadas um pouco menos da metade. Seus cinco dedos estavam exageradamente torcidos e estavam bagunçados a tal extensão que assustaria uma pessoa. Linhas de fumaça preta ainda penetravam lentamente na carne queimada de suas mãos. Para atualmente deixar a energia das chamas ricochetear de volta pra você mesmo. Sua cultivação de todos esses anos virou uma merda de cachorro. Yanzi Zai olhou para Yamming e gritou furiosamente com um rosto pálido, sem se importar para onde eles estavam nessa situação atual. Como um discípulo com o talento entre os top 5 da nova geração da seita do sol nublado, não apenas ele teve as correntes do sol nublado quebradas duas vezes, ele atualmente tinha exibido um erro de tão baixo nível irrisível na frente de todos, ele tinha virtualmente perdido, todo o prestigio da seita sol nublado. A profundas artes do atributo de fogo podiam permitir os praticantes do profundo a consolidarem fogo usando profunda energia, mas isso não significa que eles próprios seriam invulneráveis ao fogo. Por exemplo, quando Yamming condensou o fogo em suas mãos mais cedo, também havia uma camada de profunda energia protetiva entre sua mão e as chamas. O estado vergonhoso que Yamming mostrou depois de usar o punho da chama ardente, pareceu como se ele não fosse capaz de controlar adequadamente a energia de chama. A energia de chama consolidada pela profunda energia não foi liberada totalmente para fora, uma parte dela formou a chama em suas mãos e a outra parte explodiu diretamente dentro de suas palmas e queimaram ele mesmo. Mas esse tipo de erro, acontecia somente no primeiro meio ano de treinamento dessa profunda arte do atributo de fogo. E também, o poder desse fogo era fraco durante esse período de tempo, então mesmo se houvesse um erro, ele não causaria muitos problemas. Depois de algum tempo, controlar o fogo usando a profunda energia se tornaria tão fácil quanto controlar as próprias mãos e pés, esse tipo de erro ou piada, fundamentalmente não deveria acontecer. É claro, era impossível para Yanzizai esperar que durante aquele lapso de segundo que Yun-Ti tocou nos braços de Yamming, ele tinha guiado o fogo de suas mãos para o interior de suas palmas. Mesmo se Yun-Ti declarasse abertamente a verdade agora mesmo, Yanzizai ainda não acreditaria nele. Yanzizai disse com um tom de voz de raiva. Yamming fechou a boca obedientemente, abaixou ambas suas mãos queimadas e andou de volta com sua cabeça baixa. Ele olhou para Yun-Ti e rangeu violentamente seus dentes. Ele sentiu instintivamente que o fato de suas correntes do sol nublado se quebrarem e o ricochete de seu profundo fogo tinham algo a ver com Yun-Ti, já que era impossível para ele cometer esse tipo de erro. Mas, mesmo se ele assumisse que isso tinha algo a ver com Yun-Ti, ele simplesmente não podia encontrar nenhuma justificativa para o seu argumento. Yun-Ti estava somente no primeiro nível do domínio nascente, como seria possível para ele ter quebrado suas correntes do sol nublado com apenas suas mãos, e era ainda mais impossível para ele causar o ricochete de seu profundo fogo. Ré! Esse pirralho, sua sorte não é nada mal. Ele atualmente encontrou um idiota, eu pensei que ele já estaria pagando o preço pela sua arrogância de antes. Um homem de meia-idade da seita Xiao bufou. Ele não será capaz de passar da próxima pessoa. Xiao Luoxeng sorriu. Os élders e discípulos do novo profundo palácio Lua Nova também tinham respirado aliviados. Eles tinham pensado que Yun-Ti definitivamente sofreria uma derrota miserável e poderia até mesmo ficar coberto por ferimentos de queimaduras, eles não esperavam que o oponente cometeria um erro de tão baixo nível quando usou a profunda arte de sua seita, o que deu a vitória para Yun-Ti. Dessa maneira, Yun-Ti com sua profunda força no primeiro nível do domínio profundo nascente, agora tinha vencido consecutivamente um do segundo nível do domínio profundo nascente e outro no terceiro nível do domínio profundo nascente. Isso definitivamente era uma conquista impressionante que o novo profundo palácio Lua Nova podia se orgulhar. Yun-Ti cruzou seus braços na frente de seu peito. Seu rosto que transmitia um traço de uma aura imatura, atualmente tinha a palavra orgulho escrita, já foram dois, quem será o terceiro? Esse tom arrogante, instigou ondas de sarcasmo dos discípulos das sete seitas. Esse idiota que não tinha ideia sobre as diferenças entre os céus e a terra, e pensa muito alto de suas próprias habilidades, ele não conseguiu ver que sua vitória anterior foi devido somente ao erro de nível baixo de Yaming que se machucou sozinho. Justo quando a figura de Yun-Ti aterrissou, diretamente de sua frente, o discípulo que parecia ser o mais jovem se levantou dos assentos do profundo palácio tempestuoso. Feng Guangyi Do profundo palácio tempestuoso, 16 anos O corpo desse jovem não era alto, e suas características faciais também não eram nada de especial. Ele também tinha apenas 16 anos, e é claro, ele também possuía uma aura arrogante que naturalmente veio de ser solicitado por várias pessoas enquanto tinha somente 16 anos. Ele olhou para Yun-Ti com um olhar extremamente desdenhoso e disse de uma maneira indiferente, Eu originalmente não queria me importar com você, porque você não é nem mesmo qualificado para ser meu oponente, apenas que eu simplesmente não posso mais aguentar sua arrogância. Você ganhou somente por sorte contra o discípulo de segunda linha Xieniu e ainda com mais sorte contra a piada da seita do sol nublado. Você realmente pensa que é alguém importante agora? Infelizmente, nos meus olhos você é apenas uma piada. Bendito? Chute o rabo dele. Ele realmente pensa que nossas sete seitas não tem mais ninguém. Milímetro, embora esse Feng Guangyi acabou de completar 16 anos, ele já atingiu o terceiro nível do domínio profundo nascente há alguns meses atrás. Os rumores dizem que ele está para avançar para o quarto nível do domínio profundo nascente, seu talento definitivamente ultrapassa o de Yan Ming. Também é dito que seu sentido de percepção também é extremamente alto e ele já cultivou a profunda arte, arte da tempestade penetrante de sua seita para o terceiro estagio, o que até mesmo chocou os grandes elders que já tinham passado por vários anos de treinamento em reclusão. Então, eu posso adivinhar que esse Yun Chi arrogante não será capaz nem mesmo de cruzar 10 movimentos com ele. 10 movimentos? TCH, você está pensando muito alto dele. O discurso sarcástico de Feng Guangyi foi bem irritante para os ouvidos, e ainda Yun Chi não ficou nem um pouco bravo e respondeu com um tom e olhar ainda mais sarcástico quem será a verdadeira piada no final, você irá descobrir daqui a pouco. RANF Feng Guangyi zumbou, se eu não puder fazer você rolar na arena em 10 movimentos, meu nome não será mais Feng Guangyi. Enquanto ele falava, Feng Guangyi abriu seus olhos que tinham se estreitado de repente. A roupa em todo seu corpo começou a flutuar e fazer sons como se elas estivessem sendo assopradas por um vento violento, e em volta de seu corpo, realmente havia um redemoinho de vento poderoso. Feng Guangyi ergueu seu olhar e falou desdenhosamente, Pihalho Yun Chi, lembre-se bem, a profunda técnica que fará você rolar no chão é as nove formas de tempestades de minha profunda seita tempestosa. Quando sua voz caiu, o corpo de Feng Guangyi se apressou ferozmente na direção de Yun Chi como um vendável oivando. Durante seus movimentos extremamente rápidos, seu corpo também estava mudando de direções, alguma vezes para a esquerda e outras vezes para a direita. Enquanto a velocidade de seus movimentos aumentava, uma grande massa de uma sombra irreconhecível apareceu diante dos olhos de Yun Chi junto com vários círculos de redemoinhos de vento aterrorizantes. Primeira forma Forma do vento feroz Com um grito alto, quatro fios de uma profunda energia maliciosa voaram na direção de Yun Chi como se fossem quatro sopros de um vento feroz. Enquanto Yun Chi tricotava suas sobrancelhas, sua figura brilhou rapidamente e desviou três dos quatro. Entretanto, ele foi incapaz de evitar o quarto, sua profunda energia brotou rapidamente e construiu uma profunda energia protetora na frente de seu corpo com toda a força. Bang! Enquanto Yun Chi dava três passos consecutivos para trás, seu sangue se agitou dentro de seu peito. Se defender diretamente contra a profunda energia do terceiro nível do domínio profundo nascente com a profunda energia protetora do primeiro nível do domínio profundo nascente, como esperado, era um pouco demais. Uma vez ainda era aceitável, mas se ele fosse atingido novamente, ele definitivamente se machucaria. Segunda forma Forma da sombra de vento O rodamuinho de vento soprava ainda mais maliciosamente, e encheu totalmente os ouvidos de Yun Chi com o uivado de vento. A velocidade de Feng Guangyi também tinha aumento até o seu limite, os arredores de Yun Chi ficaram completamente cheios com as sombras de Feng Guangyi. Nesse momento, uma figura se apressou na direção de suas costas como uma tempestade violenta. E quanto a Yun Chi, ele também se virou quase ao mesmo instante. A velocidade da reação de Yun Chi, foi completamente fora das expectativas de Feng Guangyi. Entretanto, ele ficou somente levemente chocado por pouco tempo, já que ele acreditava que mesmo se Yun Chi conseguisse reagir, era impossível para ele desviar de um ataque com sua velocidade máxima. Seu golpe pesado esmagava violentamente na direção do pescoço de Yun Chi. Entretanto, durante o momento em que Yun Chi se virou, seu punho direito também explodiu ferozmente para encontrar o punho de Feng Guangyi com uma trajetória direta. O que? Ele ficou louco? Para ir de frente contra Feng Guangyi? Se ele tivesse tentado se proteger com toda sua profunda energia, talvez ele não sofreria nenhum ferimento sério. Mas Feng Guangyi está no final do terceiro nível do domínio profundo nascente. E ele está somente no primeiro nível do domínio profundo nascente e ainda ele atualmente se atreve a ir de frente contra ele. Ele realmente não conhece as diferenças entre os céus e a terra. Quando as pessoas do palácio viram essa cena, todas elas sabiam que Yun Chi estava acabado. Se seus punhos colidissem, ter seu pulso deslocado seria considerado como leve, ele poderia até se quebrar diretamente. Não apenas o punho de Feng Guangyi possua a força de dois níveis acima do dele, ele também carregava a profunda arte do profundo palácio tempestuoso mais poderosa. Mas, como Yun Chi possivelmente poderia ser arrogante assim em suas ações e discursos sem nada para se apoiar? No instante antes de ambos, o punho de Feng Guangyi e o seu punho colidirem, uma luz de repente brilhou em seus olhos. Dentro de suas profundas veias, entre os portões em formas de constelações que sempre estiveram fechados, o primeiro se abriu silenciosamente. Sete domínios do Deus maligno Primeiro domínio, alma maligna Abrir